Seu Edgar, de 84 anos, e a esposa, Dona Maria José, de 77, acordaram às 5 horas da manhã. Chegaram no Colégio Liceu, no centro de Goiânia, no horário esperado, usando máscaras, caneta própria e respeitando o distanciamento. Quantas eleições, mais ou menos, a senhora faz isso com seu esposo? Ah, 50. 50? E vem cá, obedeceu também todas as regras? Todas. Mesmo não sendo mais obrigatório, por causa da idade, fizeram questão de exercer o direito de votar. Muito importante. A gente tem que decidir o pessoal que vai tomar conta de Goiânia. Nessa escola, no Parque Amazônia, santinhos de vários candidatos estavam espalhados pelo chão, desrespeitando a lei eleitoral. Com o apoio de uma bengala, seu Francisco, de 77 anos, também não deixou de votar. Eu tenho o maior prazer de votar, porque mesmo que o candidato ganhe e nunca mais fale comigo, é o meu dever. Por pertencerem ao grupo de risco, os idosos tiveram entre 7 e 10 horas da manhã para poder votar. Segundo o TRE Goiás, no estado, são mais de 825 mil idosos. Só aqui em Goiânia, são 185 mil. Detalhe interessante. Idosos acima de 100 anos, temos 36. Por isso, todo cuidado é pouco na luta contra o coronavírus. O pessoal manteve o distanciamento, também trouxeram a canetinha, cadê a caneta? A caneta para poder votar com segurança. Eu voto até os 18 anos, eu estou com 76. Não abre mão. Nunca saí nenhuma. Comecei em Jatair e vim para Goiânia. Essa eleitora tinha escrito o número do candidato a vereador com uma canetinha na mão. Ao chegar no local de votação, passou álcool e o número desapareceu. Olha, eu joguei o álcool e sumiu. Mostra aqui. A senhora tinha anotado na palma da mão o número. E na hora a senhora não lembrava. Não lembrava. Eu joguei o número, aí não apareceu a foto do que eu escolhi.